Caminei, caminei, caminava por aí Na beira da praia eu vinha caminando Por meio da noite eu beleava seus olhos como estrelas guia Sonhei, sonhei com seu rastro, toquei seus cabelos Pratiquei com ela, tem noxos claros, lave o armelo Chega na da praia, abre meu caminho Toda minha vida vou ficar contigo Chega na da praia, vem, que abre meu caminho Toda minha vida vou ficar contigo Caminei, caminei, caminava por aí Eu caminei, caminei, caminava por aí Eu caminei, caminei, caminava por aí Eu caminei, caminei, caminava por aí Ah, na beira da praia eu, eu vinha caminhando Por meio da noite é brilha, você foge como a tiragueia Sonheco do rosto, tô quente o cabelo Pratico com ela, que noite eu esclaro e levo da armelo Negana da praia vem, a ver meu caminho Toda minha vida vou ficar contigo Negana da praia, a ver meu caminho Toda minha vida vou ficar contigo Negana da praia vem, a ver meu caminho Toda minha vida vou ficar contigo Negana da praia vem, a ver meu caminho Toda minha vida vou ficar contigo